Gente, meu cachorro foi tosar, eles machucaram ele lá, entendeu? Tô muito triste, muito chateada, pra não lembrar, machucaram o saquinho dele, entendeu? Na hora de rapar lá, tosar lá, entendeu? Machucou, tá usando as pomadas, depois eu voltei a gravar, tá tudo lá em cima, tá? Pôs isso aqui nele, pra ele não ficar lembrando, né? Aí a gente passou pomada e tá tomando remédio de hora em hora, de três em três. É um negócio assim, vou perguntar a Roberta, eu tô com a minha cabeça, gente, muito quente. Eu tô muito revoltada com isso, sabe? Mas a moça foi tão educada do pet shop, porque quem tosa não é ela, né, gente? Então, assim, o rapaz esperou o sangue estacar, acabar o sangue todo, entregou pra ela, pra eu entregar pro Roberto, o Roberto foi buscar. Então, assim, a gente tá muito chateado, muito triste, tá? Porque a gente vai e leva, tipo um bebê, tipo um filho, ele é igual um filho da gente, ele é um filho. Né, você leva no hospital, chega lá, acontecem outras coisas piores, não pode, gente. Isso acontece demais, entendeu? Eu não vou falar o nome de clínica aqui, nem o nome dela, que ela foi uma pessoa muito gentil. Deu isso aí, comprou isso aí, que lá não tinha que servir nele. Mandou buscar nem outro, pet shop. Deu todos os remédios, tá dando todas as atenções pra ele. Entendeu? Machucou mesmo. Machucou muito. Eu acabei de passar pomada, sabe? No saquinho dele, cortou. Eles não raparam com o negócio, eles cortaram com a tesoura. Entendeu? Porque machucou muito. Então, assim, tipo ele foi cortar o cabelo, cortou com a tesoura. Entendeu? Eu acho assim, se é um profissional, como assim fez isso? Como assim? Entendeu? Né, meu amorzinho? Como é que fica? Ele não tá, pode comer direito. Não é, isso atrapalha. Atrapalha ele, mas que fica. Tá machucado aqui. Ele não gosta nem que pegue. A gente tá doendo. Tá doendo, né, Bob? Ele não gosta que pegue e vira. Então, assim, gente. Eu acho, assim, que... Eu acho que as pessoas têm que ter mais, é... Ser mais profissional nas coisas. Ó, passei pomada. Tô mostrando devagarinho aqui. Entendeu? Passei pomada. Lá de baixo, ó. Tá? Passei pomada lá. Lá de baixo. Cortou bem o saquinho dele. Cortou bem. Eu que vi. Eu que vi. Eu chego, sento. Eu cheguei do centro. Sentei. Ele foi buscar o Bob. Quando ele chegou, eu vi. Entendeu? É isso. Então, quando ele chegou, eu vi que ele tava machucado. A Roberta falou, machucado? Da onde? E aí, ele mandou pra ela. Ela não tinha o celular. Nós não tínhamos o celular dela. Ele mandou pra lá. Já tava fechado. Que era no sábado. Sabe, gente? Foi muita... Sabe? Nossa, Deus. É isso, gente. Eu queria falar. Porque ficou fome. Tá vendo? Ele não tá dando conta de comer. Isso aqui tá atrapalhando demais. Né, Bob? Então, assim. Eu tenho que levantar aqui pra mostrar pra vocês que ele fica. Então... É isso aí, gente, que eu tinha que falar. Tá? Tô triste, chateada. Que aconteceu isso com ele. Entendeu? Eu mexendo com meus dentes. Não aguento apagar nem meu dente. Ainda tem. Já não sabe o que vai acontecer, né? Assim, Deus vai ajudar que vai ficar tudo bem. Deus vai ajudar, né? Porque cortou. Não deu aquela raspadinha, né? Com gilete. Eles cortaram ele. Foi com a tesoura mesmo. Deixa o coraçãozinho pra mim aí, gente. Obrigada. Jesus abençoe. Mas, viu? Ele tentou me coçar. Porque eu passei pomada. Tá com Deus aí, gente. A gente que tem animal assim. Vou te contar. Eu não queria mais ser mais bicho. Mas ele chegou. O Fernando chegou com ele aqui. Pequenininho. Eu apaixonei. Na época que eu tive uma gata, morreu também, operada. Ela foi pular um muro. Caiu tudo. Ela machucou. Abriu. Beijo, gente. Deixa o coraçãozinho pra mim. Né, Bob? Fica com Deus aí, gente.